Paraná! Paraná! Vamos de volta com o show do esporte! Melhor futebol do mundo aqui no canal Gavião Fantástico! Meu Deus do céu! Olha aí, a bola saiu! O que é isso? Você jogou, Gabriel? Você jogou? Você jogou, Gabriel? Você jogou? Olha aí, vamos nessa! O show tem que continuar! O empate é zero a zero! Vamos na cada! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Vem lá! Deixa eu ver galvão, Buello, Tortador! É observando o jogo do Alvão Bueno Vem amigos da Rede Globo O Alvão tá vendo o jogo aqui Enquanto isso o Girona vai chutar a bola Vamos prestar atenção E a bola vai pra fora Alexandre é o nome dele Tiro de meta Vamos ver o jogo Vamos ver o jogo Tá 0x0 Ninguém acerta o pé Tato na canhota Gonzales O Girona tá apertando bem na marcação Lígio vai passar por cima Olha o garfo travado Lembrando que tinha 2 de outubro em Porto Alegre 23 de outubro no Mareca Tem gol Vamos ver no Tato Libertadores da América Um dos dois vai pra final da Taça Libertadores Flamengo ou Grêmio Já do outro lado é Boca Juniors ou River Plate Não tem escapatória A narração emocionante de Galvão Bueno na Rede Globo de televisão Grande Galvão Bueno fazendo Darrando as vitórias No futebol brasileiro É o carnaval É o carnaval O tato brasileiro aqui Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver거든 Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Fala máquina Deixa eu appear No futebol Que, toda explains No futebol No futebol É o futebol Vai ger Southeast Espero que você tenha sailor O jogo tem que continuar Acho melhor Futebol Vai né Qualquerметika É jeden朝 O show não para no canal Gavião Fantástico Ainda tem a campanha do sol de Giroberto Leal Gonzales mandou para fora Vamos ver o que vai acontecer Da 0 a 0 o gol não quer sair O show tem que continuar O canal Gavião Fantástico Gostando para você o melhor futebol do planeta O show tem que continuar Gonzales olha aí Gol Do Real Sociedad de Luca O esperto em guarda de Luca também está concorrendo Ao prêmio Roberto Leal Bonito gol, bonito gol do Diluca Mandou bem Diluca também está concorrendo ao prêmio Roberto Leal No final do ano Real Sociedad 1 a 0 Vamos ver o que vai acontecer Olha aí Gonzales, hein Jardel Cantou lá dentro Gol Jardel Deixaram ele chutado, ele não quer saber Ele não quer saber e mandou lá dentro Jardel, camisa 10 Enquanto o Jardel faz o gol, caiu o Galvão buendo a imagem do Galvão E o melhor do céu Virona sentiu o golpe do primeiro gol O segundo gol em seguida do Sociedad Vamos ver o que vai acontecer De novo deixaram ele Deixaram ele chutado, ele não quer saber O goleirão pegou e saiu Gol de meta Estamos esperando o Juizão encerrar um pouco de tempo Estamos perto do final O que vocês dois acharam desse gol Dos dois gols aí do Sociedad? Mandou bem, mandaram bem, né? Sociedad está merecendo a vitória Daí a opinião dos nossos convidados aqui 2x0 Para o Sociedad Primeiro gol foi do De Luca Segundo do Jardel Ih, ó o Gonzalo Do Jardel está dentro de novo Tá, tá aí, aí, aí Dentro de novo Aí Ele chuta como quer Ele faz o que ele quer Mas essa ele mandou pra fora Vamos pro break Daqui a pouco voltamos Aí o bicho pega Voltamos daqui a pouco Olha o Galvão Bueno aí A imagem do Galvão Bueno Daí a imagem do Galvão Daqui a pouco tem Galvão Bueno Voltamos de novo no break Ha, ha, ha A imagem do Galvão Daqui a pouco tem I I I I I I